Olá, eu vou fazer uma pergunta para vocês hoje, que mesmo não sendo especialistas no assunto, eu tenho certeza que vocês vão saber a resposta. E a pergunta é, quem que tem mais varizes, o homem ou a mulher? Fácil de responder, né? Bom, realmente, quem disse mulher acertou a resposta. Agora, por que as mulheres têm mais varizes do que os homens? Bom, gente, a resposta para isso é relativamente simples, por conta dos hormônios femininos. Tanto o estrógeno quanto a progesterona, eles acabam afetando o sistema venoso das mulheres. Então, de maneira geral, eles podem causar uma vasodilatação dessas veias, mexer com a função das válvulas venosas, aumentar a permeabilidade capilar desses vasos. E tudo isso, de maneira geral, pode predispor ao surgimento das varizes. Então, por si só, a mulher já tem uma tendência maior de desenvolver varizes do que o homem. Essas estatísticas, elas podem gerar em torno de uma vez e meia até duas vezes e meia a mais de frequência do que em relação aos homens. Então, em torno de mais ou menos 30% dos homens e 45% das mulheres, se a gente for juntar todas as faixas detalhes, estão sujeitos ao desenvolvimento de varizes. Então, esses são os fatores. E dentro dessa parte hormonal, a gente tem mais alguns agravantes. Por exemplo, o uso da pílula anticoncepcional, que são hormônios exógenos, hormônios que vêm de fora. Também muitos deles contêm o estrógeno em associação com a progesterona, ou somente a progesterona. Mas são hormônios que podem também afetar a circulação das veias. Então, o anticoncepcional por si só já pode ser um fator de risco para esse desenvolvimento. Logicamente, o anticoncepcional por si só não vai causar varizes. Normalmente, ele tem que estar associado a algum outro fator de risco, como histórico familiar, sobrepeso, sedentarismo e assim por diante. E outra coisa que a gente tem que observar também, que quanto menor a dosagem desses hormônios, menor o risco de desenvolver a doença variposa. Então, a gente tem os hormônios femininos por si só, o uso do anticoncepcional. E nesse ínterim, a gente já pode associar o uso da terapia de reposição hormonal, que basicamente tem um efeito muito semelhante à pílula anticoncepcional. São hormônios exógenos também que a gente está introduzindo no nosso organismo. E um último fator que eu diria para vocês é o fator gestacional. Na gestação também, a gente tem uma churrada de hormônios circulando no organismo feminino. Isso também predispõe a todas essas alterações. Inclusive, na gestação, essas alterações são muito mais radicais, elas aparecem de uma maneira muito mais rápida. Porque além desse excesso de hormônios circulando no organismo materno, a gente ainda tem o peso do útero comprimindo os vasos sanguíneos. Então, isso já ajuda mais ainda a desenvolver as varizes. Então, é isso, gente. Acho que deu para esclarecer mais ou menos por que as mulheres têm mais varizes do que os homens. Se vocês gostaram do assunto, curtam, compartilhem, inscrevam-se no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo.